Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ver aqui, Diego Duarte, Fábio Correia, Edson Luiz, nos últimos 5 logo né, Edson Luiz, um abraço aí pro Vitor Borges e o Marco Antônio, esses aí foram os últimos 5 patrões, um abraço aí pros puto, e tem um tal de Valdeci Silva, que fez uma doação pro canal, aí eu não sei se essa doação vai ser uma doação avulso, aquela doação que o cara faz uma vez só, ou se ele vai querer virar um patrão, eu também não sei se é o próprio Valdeci, ou se o Valdeci é pai de alguém, tá ligado? eu fiz um post lá no Facebook, falando sobre isso, que eu tô aguardando o contato pra ver se o cara vai querer ser um patrão, tal, não sei o que, o único Valdeci que eu tenho na minha lista de amigos, eu já falei, eu já entrei em contato com ele, ele falou que não foi ele que fez a doação, então, aí eu já não sei, deixa eu ver os puto que já estão aguardando aqui, mandar um abraço pros puto aqui pra eles não ficarem carentes, um abraço aí pro Chacan, Laxante, Fabrício Castro, Luiz, Gabriel Samar, Kodjuaru, Everton Hiddem, Chacan, já falei, Suigetsu, Rafael Pinha, Dobressane, Gu, Kenji Samar, Kais, Fábio CJ, que é o nosso puto aí, Fábio Correia, deixa eu ver mais quem aqui, ó, Leoberto, Robson da Silva, Adilson Givan, os putos que tão chegando aí, se vocês puderem dar aquela compartilhada do link da live aí no seu Face, no seu Twitter, tá ligado? Aquele grupo que você participa, a nossa previsão de jogo pra hoje era Dark Souls 2, versão do PS4, só que eu queria perguntar se tem alguém pra jogar comigo aí, véi, esse bagulho que eu tô afim de jogar, tô afim de jogar Metal Gear, véi. Tava afim de jogar Metal Gear hoje, o Ground Zeroes, pra gente ler rapidinho, né, a gente faz a história principal ali, que é o resgate do Chico, não lembro se era o nome dessa puta, não era Chico, não lembro, acho que era essa porra aí mesmo, e da Paz, a gente fazer ali, pra gente fazer a introdução do Phantom Pain, já fica gravado no canal já o bagulho, e eu aproveitar e falar com os putos um bagulho do canal mesmo, véi, um abraço do Gat Bessek, eu não vi, eu não repartia reparado, acho que só, véi, eu não vi, o meu player aqui tá diferente, o Laxante, é diferente do de vocês, o meu é normal aqui, é só pra eu ter uma visualização mais ou menos assim do bagulho, e então é, pra mim é o mesmo player, só que é menorzinho, e com o chat do lado, e com o controle de comercial em cima, pra eu mandar o comercial pra vocês, então Gat Bessek, ela não é uma demo, ela é um prólogo, entendeu, eu entendo a Konami, no sentido de que lançar um prólogo foi interessante, e ainda é, no caso aqui pra gente, que é fã, pelo menos eu sou fã de Metal Gear, porque ela te dá uma noção do Phantom Pain, porque eu tava dando uma olhada nos tweets do Kojima, acho que foi, ele fez uns 4 ou 5 tweets, foi ontem? Foi ontem de manhã, se eu não me engano, ele fez 4 tweets que ele fala o seguinte, em Peace Walker, a gente começa a construir a nossa frota de mercenários, e no fim a gente acaba até conseguindo um armamento nuclear, que a gente consegue construir um Metal Gear, se eu não me engano é um Metal Gear Zeek, e isso foi o começo do fim dos planos do Snake, de fazer uma ordem de mercenários pra manter a paz no mundo, né, porque no Grão de Zios que acontece esse bagulho, tá ligado, vai ter uma inspeção lá no... naquela plataforma, né, eu esqueci o nome daquele bagulho, velho, era o nome da plataforma, esqueci, velho, vai ter uma inspeção, e o Hewie tá cuidando de tudo pra esconder o... o Metal Gear Zeek, só que no final acaba tendo aquela invasão, filha da puta lá, e acabou o mundo vendo que eles tinham armamento nuclear e entendendo a porra toda errada, entendeu? E no Phantom Pain, você é um ciclo de vingança, né, você vai ter que se vingar, filha da puta, no Phantom Pain. Agora, o que eu acho errado, e não foi culpa do Kojima, porque a culpa de botar preço, preço, preço alto, né, preço, preço cheio, cheio, que a gente fala, nesse prólogo, foi da Konami, foi da alta base do Konami, tá, da Konami, tá ligado? Os puto lá, aqueles diretor de Filho da Putice, eles que inventaram essa porra de botar o preço cheio, pra pegar os fãs e enganar, tá ligado? Isso aí foi uma enganação, mas isso aí não foi culpa do Kojima não, tá ligado? Porque os caras da Konami que são mercenários mesmo, esses filhos da puta. A culpa foi deles, véi. O prólogo, a gente entende que é um prólogo que é uma coisa curta, só que os filhos da puta da Konami botaram o jogo preço cheio, véi. Aí fudeu a porra toda. Ó, um abraço aí pro, deixa eu ver aqui, Gat Bessek, não lembro se eu falei com ele, é... Odinho Otan, Bolado, Master, Mother Base, aí, essa porra aí mesmo, Bolado. Cais Maia, Stivos, Carlos Carvalheira, acho que só. Então, é... Chacal, eu não vi não, velho. Eu não sei nem se vai ter Silent Hill novo, velho. Tá ligado? Eu nem sei se vai ter Silent Hill novo. Agora você não pode, não tem como você esperar muita coisa do... da Konami não, velho. Negócio agora é jogar o Metal Gear, entender que a Konami, ela quer ganhar dinheiro com o Mobile. Então, ela vai fazer bosta, vai fazer merda pra pegar aquela galera. Um abraço pro Dark Gavião, Beidaki. Ela vai pegar aquela galera que... Que é casual, tá ligado? Pra ficar roubando dinheiro deles comigo com transações, velho. É isso que ela quer, tá ligado? É gastar... É... 10 mil dólares, 100 mil dólares num jogo, Mobile. E ganhar 100 milhões, tá ligado? Dos imbecis. E ela vai conseguir. E ela vai conseguir, velho. Deixa eu entrar na config dos putos. TeamSpeak e atualização. Não, não quer atualização, não. Vai tomar no cu. Quer ver desenho? Vamos dormir. Um desenho, só vai dormir daqui a pouco. Um desenho, bota um hora de aventura aí pra ela aí, porra. Desenho. Quanto mais eu vou deixar um irado no... Ó, o desenho que a Gilson gosta de ver é isso aí, a zementria do Guina. Jamais. Esse cu cabeludo de homem aí, cara. Que delícia de cu, cara. A zementria de Guina e já isso, no mundo da delícia. Um abraço aí pro Vitor Bosch, tá no TS aí com a gente. E aí? Fala aí, filho. Bom? Tranquilo. É... O Cristian já deu em cima dele, já, velho. Eita, porra. Falou que o Vitor tá atrás dele? Todo mundo tá atrás do Cristian, amigo. Que isso, filho. Tô tentando ajudar esse garoto. Peguei ele pra criar aqui. É, sabe quem tá na minha frente, Adilson? Ele é adotado, mas ele tá vacilando muito, velho. Um abraço aí pro Longestart, Mr. Caldas. Tô tentando criar esse menino aí, porra, pra ajudar. Eu sou bonzinho, né? Tô querendo fortalecer, pô. É pra você, que não tem dinheiro pra sair, a mãe não tem pra dar, né? Vem comigo, eu sou bonzinho, eu fortaleço, né? Um abraço aí pra gente fina. Então, eu compro tênis, né? O Cristian fortaleceu pra você sair no final de semana, né? Então, Robson, eu ia até falar sobre isso também, velho. Eu... A gente pode fazer esse bagulho aí, velho. Do sorteio Dark Souls 3 com os patrões. Mas primeiro a gente tem que trazer pro canal, pra gente trazer pra fazer conteúdo. Agora é o seguinte, eu tava falando... Eu tava pensando, tava vendo o seguinte. O Until Dawn, ele vai ser lançado dia 25 de agosto, né? Se eu não me engano. 25 de agosto. Tá dando um retornozinho aí, velho. Aí... Eu acho que é o disso. Aí o que acontece? 25 de agosto, vamos supor que eu comprasse o Until Dawn 25 de agosto, pra gente começar a jogar. O Metal Gear vai ser lançado dia 1º de setembro, não é? 1º de setembro? Não sei, velho. É o que, ô Douglas? Não sei não, velho. Pô, tem alguém com retorno maroto, hein? Eu acho que é o do... É o do Adjus, não? Dá um... Um... Aquele... Push to talk aí, Adjus. É. Aí, o que acontece? Eu não vou conseguir juntar, por exemplo, mais 250 reais em 5 dias, velho, pra comprar o Psywalk. Ó, perdão. Pra comprar o Phantom Pen. Então, eu vou deixar, velho, de comprar o Until Dawn, agora, dia 25. Pra comprar lá, o bolado mais confirmou dia 1º de setembro. Eu sei porque eu tava olhando, velho, na história da Playstation, tá ligado? Eu tava olhando lá. Um abraço aí pro Kuka... Kuka Rocker. Falei dele aí, o Marco Antônio aí, o nosso... Nosso patrão aí, que deu uma força pra gente. Um abraço pro Conat. Ele da Ocult também chegou aí. Então, voltando ao assunto. Eu queria muito jogar o Until Dawn. Só que é um jogo que vai ser só offline, né, velho? É uma história, você vai jogar e vai acabar. O jogo vai ser foda? Eu acho que sim, o jogo vai ser muito bom. Só que pra gastar 250 reais num jogo off, sendo que 5 dias depois, 5, 6 dias depois, vai lançar o Metal Gear Phantom Pen, que, a meu ver, é um dos jogos desse ano que vai brigar pelo Game of the Year. E ele tem o modo online, né? É um tipo o caralho, né? É, ele vai vir com uma história foda, porque é o fechamento da ideia do Kojima, do enredo do Kojima. É o fechamento. Vai ser o último Metal Gear com o Kojima, porque depois disso os caras provavelmente vão... A Konami vai fazer Metal Gear, mas vai ser bosta. Vai ser jogo de mobile, vai ser merda. É, um abraço pro Jamilão que chegou aí também. E... É, e vai ter um modo online foda, né, velho? Cês viram lá o trailer do modo online? Vai ser, porra, vai ser pica das galáxias pra gente jogar aqui na live, mano. Tá ligado? Então, eu prefiro guardar o dinheiro pra comprar o Metal Gear, velho. Comprava o Metal Gear em setembro, logo no lançamento. E deixava o Until Dawn pra gente jogar outra hora. Até porque jogo, quando só tem um offline, o preço dele baixa mais rápido, né, velho? Dá pra dar uma esperada aí. E aí, em outubro, cê vai fazer o quê? Cê vai comprar jogo ou vai fazer sorteio? Isso eu ia perguntar. Outubro tem o quê pra lançar? Porque novembro tem um Fallout. Novembro tem Fallout 4. Vai ser pra novembro. Agora, outubro, não sei o que tem. Outubro não vai ter nada, filha. Então, eu prefiro pegar o dinheiro do outubro. Aí, eu guardo esse dinheiro de agosto pra comprar o jogo em setembro. Aí, a gente vai juntar o dinheiro de setembro e um pouquinho de outubro pra poder comprar um jogo e fazer um sorteio pros patrões, velho. Ano que vem. Ano que vem que vai tá foda, filho. Mas, tu fala assim, nos meses que se seguem, entendeu? Um abraço pro Felipe Apê. Porque eu não tenho um jogo pra jogar em outubro. Eu não vi um jogo pra comprar lá. Interessante. Só em novembro que vai ter. Então, aí a gente faz o sorteio em outubro. Com o dinheiro dos patrões. E o cara escolhe o jogo desses que lançaram aí pra trás. O cara escolhe. O último que ganhou, o Marcelo, ele escolheu o GTA V, velho. Tinha lá, é o Batman, o Arcanite, tava em lançamento naquela época lá. Ele podia ter escolhido, mas ele não escolheu. Ele quis o GTA V. O jogo comprou o GTA V. Mandei o crédito na PSN, ele comprou na PSN dele lá. Então, é isso. O que vocês acham de eu jogar o Metal Gear Ground Zeroes aí? Vai ser uma live só, provavelmente, a gente faz ele. Tipo assim, o jogo tem mais coisa pra fazer, além disso aí. Tem umas missãozinhas secundárias, né? Mas a principal mesmo é rapidinho. É só resgatar o Chico e resgatar a paz lá e fechar o jogo, tá ligado? E ver o que acontece antes de Phantom Pain. O Chico. É, infelizmente, eu lembro desse mesmo, Chico, velho. Ah, mano, sabe o que o que eu tava falando hoje? Fala aí. Você joga Borderlands, velho. Borderlands, não. Depois que você acabar o Doom Dark Souls aí. Mas é tipo assim, Douglas, eu acho que pra ele jogar Borderlands, eu tinha que ver quem podia jogar com ele. Porque a maneira do Borderlands é jogar co-op. Mas tem o Bruno, tem o professor. O professor já falou que tem. Eu não tenho Rock Galaxy, não, ele dá o cu. Me dá o jogo aí que eu jogo, velho. A gente tá fazendo tudo contadinho aqui, tá ligado? O dinheiro tá tudo contadinho. Tanto é que se eu pudesse fazer um... Todo mês dar um jogo pros patrões, eu comprava um jogo. Pra mim, um jogo pros patrões. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer concessões entre o canal e os patrões. Até porque eu detesto só receber, entendeu? Eu gosto de ajudar também, que eu sou bonzinho. Gosto de fortalecer. Gosto de receber, meu amigo? Deixa eu mudar aqui o nome da transmissão aqui. Botar aqui, ó. Ah, mano, essa é a gosto de receber. Jamais, filho. MGS. Ground Zeroes. É pra você, hein? É aquele diabo. Isso, é pra vocês, novinho. Porra, mano, isso não tá tendo gente pra jogar o Scholar com você? É, eu perguntei e ninguém me falou porra nenhuma se tinha gente pra jogar. Um abraço pro Best. O Estivador. Fica jogando sozinho, né? É, porque eu tô no nível 12. Tá maneiro o desafio ali. Agora... Pra ficar jogando sozinho, é foda, velho. Agora eu queria muito, era eu poder escolher o jogo, né, velho. O nome do jogo, ah, aqui. Vamos lá. Metal. E isso, novinho, é pra vocês, que não tem um dia e nem pra sair final de semana. Às vezes a mãe não tem pra dar, você não tem, então tem que contar comigo, né? Eu gosto de fortalecer, né? Eu gosto de dar as coisas, eu não tenho, desculpa. Sabe, eu tô com ozinho, eu fortaleço, né? Vem pra mim, 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 vem pra mim. Eu tô com vocês, fazer uma semana, tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente fina. Tá bom, gente fina. Tá bom, gente fina. Aqui, tá bom. Aqui, você joga toda, hein? Eu jogo Metal Gear hoje. Ah, vamos fechar o Metal Gear, depois a gente joga o bagulho, velho. Eu gosto de dar as coisas, eu gosto de dar as coisas, né? Roupa, tênis. Boa noite, senhores. Tem matas. Tá no Prime Hype, né, do Metal Gear, né, Ramon? Tô, mas olha só. Tô ansioso pra caralho, hein? Tô, tô, velho. Tô mesmo, velho. E eu tava vendo os Twitter lá do... Do Kojima, velho, viajando. O Konyat, que também tá jogando esse bagulho. Agora é o seguinte, eu esperei... Eu esperei quanto tempo? Um ano, mais ou menos, pra poder jogar esse Ground Zero. Porque eu não comprei. Na época, eu tava preço cheio. Apesar de ser fã, você tem que ter a mentalidade, tá ligado? Você tem que ver os trailers, tem que ver as gameplays. E o que que eu fiz? Eu dei uma olhada e vi que o Nego tava virando muito rápido. Só que eu já sabia que o jogo ia ser curto. Eu já sabia que o jogo era muito curto. Mas aí, o que que eu fiz? Não comprei o jogo. Até porque, na época, eu podia ter comprado o PS3. Eu pensei assim, eu vou jogar essa cor pro PS4. Vou comprar quando tiver barato. O que aconteceu? O jogo saiu de graça na Plus. O filé eu baixei. De graça na Plus. Ah, é? Foi boa. Então, melhor que eu tentei esperado. Não vi gameplay de ninguém. Joguei eu e que minha esposa jogamos aqui. Ziramos aqui rapidinho. E... Se você puder aguardar o jogo pra sair mais barato, quando você sabe que o jogo é curto, ou o jogo só tem modo offline, tipo o Until Dawn, por exemplo, vale mais a pena esperar um pouquinho pra você jogar depois. É. Se você jogar esse 100% desse jogo, você demora umas 11 horas. Não, demora porque, tipo assim, quando você faz a missão principal, ele já logo te dá duas missões secundárias logo. Que é resgatar uns prisioneiros porco lá e um outro bagulho lá que dá pra fazer. Só que eu não me aprofundei, entendeu? No bagulho. Mas tem mais coisas que você vai habilitando. A missão principal é rápido. Resgata lá o viadinho e a mulherzinha e acabou. Aí você já fica ligado já no que vai... Qual é o... O acontecimento aí que vai iniciar o Phantom Pain, velho. Tá até aqui o bagulho. A seleção de missão, ó. Tem até aqui, ó. Ó, OPS Paralelas, ó. Eliminar a ameaça dos renegados e resgate do agente de inteligência. Só que a principal é essa aqui, ó. Missão Ground Zeroes. Eu joguei no normal. Vou jogar essa porra no normal mesmo. Porra, assim. É, passava Chico em paz. É. Um abraço aí pro Alisson. Lembro se eu falei com ele. Boa noite. E aí, filho? Fala aí, filho. E aí, chupa. E aí, chupa. Aí dentro. Aí dentro. E aí, amigo. O que eu escutar no trailer vai sair na live. Vai ficar confuso, entendeu? Vai ficar confuso o bagulho. Então eu prefiro ver depois, né? O Cristian tá querendo pegar o posto do Bruno de mito, amigo. Nada disso. É, o Cristian mitou hoje, Ramon. Eu não sou mito nem aqui, nem na puta de pariu. Vai se fuder. O que é isso, filho? Você não é mito, você é uma lenda. Você é uma lenda viva, amigo. Rapaz. Agora você fica por favor de fazer os outros. Hummm. Darção, Darção. Agora eu sei por que a galera vai ter que invadir. Olha, eu já troquei o nome do jogo aí na live. Quem der o F5 aí já vai ver o... O jogo já atualizado. Nossa, Deus do céu. Parabéns. Parabéns. Ah, eu vou ver, velho. É porque eu vou ficar com raiva dessa porra. Eu vou ficar falando desse Silent Hill a live todo. Mas eu quero curtir o jogo aqui. Então eu vou acabar me estressando, velho. Deixa pra ver depois da live. Joga pra mim lá no Facebook. No meu... Na... Na... Na inbox lá. Que eu vejo depois da live, velho. Essa... Essa bosta aí, velho. Até ficamos já... Já puto já nesse bagulho. Um abraço aí pro Jason. Ele curte piroca também chegou aí. E aí... E aí... Eu vou baixar o som do jogo aqui, galera. Calma aí. O Bruno já se interessa, né, velho? Não, eu quero saber o que houve. O Ramon tá acertado. O que houve aqui? Não, o... Eu sei que tá estressado. O Shakan disse que eles lançaram um trailer do novo Silent Hill. E eles tão fazendo merda, Konami. Então eu já tô ficando bolado já. Caralho. Caralho. Mas o Silent Hill ou aquele outro? Não, é um... Deve ser um novo. Aquele projeto lá parou. O vídeo só tem dislike, amigo. Que correça. Sério, pera aí. Eu vou ver o Facebook já volta. Imbecils. Sai do PS, né? É. Se na banda cai dele, pô. Se na internet dele cai. Qual o professor aí? Uma peixa mesmo. Essa foto do João da Taruganija ficou foda, velho. Então, Michael. Quando eu tava jogando, eu consegui encontrar uns dois, três só, velho. Tá ligado? Mas eu não foquei pra encontrar os emblemas, não. Daqui a pouco, eu vou convidar o João pra fazer um novo filme da Taruganija. Claro. Você pagando, eu vou. Quanto é o cachê aí? Quatro pizza de mussarela. Fechada. Bora nessa? Fechada. Faz bom agora. Não vai trocar o papel por montaria do ovo. Você que tá querendo levar uma montada, né? Nada disso, amigo. Vai tomando o cu, Jess. Viado. O Amunio gosta é do sub e do centímetro de nevo, amigo. Parece que a minha internet aqui, ele foi... Foi a... Já ajeitava a minha internet aqui. Fiz três testes. Aquela fortalecida na sua internet. E... Bateu 60 mega, velho. Pô, vamos pelo que parece... Tu usa a neta também, né? Usa. Essa porra é nacional mesmo, também eu tô sofrendo aqui, cara. Mas sabe o que os caras falaram? O negócio que o cara, o técnico veio aqui e falou que é o seguinte, ó. Na caixa lá, tem uns circuitos onde a gente bota o... Cada assinante, né? Então ele falou assim, imagina que... É, tem um circuito lá e... Tem cada... Cada circuito lá tem um... É do tamanho de cada tecla do seu... Do seu teclado aqui. Cada tecla dessas... Cabe mil e quinhentos assinantes. Só que eles botam seis mil, sete mil assinantes em cada tecla. Aí o que acontece? Fica sobrecarregado. Mas pra quem tem internet baixa, isso não faz muita diferença. Mas pra você que precisa de... Você que tá pagando a conexão mais alta, você se pode. Aí ele foi lá e disse que ia trocar. Ia tirar eu de um circuito e botar em outro. O... O... O sistema aqui, o bagulho, tá ligado? A rede. Ia me botar em outra rede. Ia me botar em outra rede. E nisso ele... Agora ficou... Tá batendo 60 MB, velho. Eu vou baixar o som do jogo, mas eu não consigo baixar enquanto tá passando treino aqui. A gente tem que ter baixado antes. Esperar passar esse bagulho todo aí pra gente... Eu baixar o som do jogo e comecei a jogar o bagulho. O Celso chegou aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Amigos. Tô tentando que o Cristian tá muito tímido hoje, hein? Como é que é que é que o dedo? Eu chocando, eu chocando. Tô achando que eu ia da reja porque tem máquina de Paxinco que não sai num civil. Eu falei, no Japão tem até máquina de Paxinco da mãe dele, hein? Tá revoltado agora. Tem máquina de Paxinco que tá dando meu nome agora aí. Oxi, Paxinco, Paxinco é tipo um caça-nique. Tipo uma máquina que os perninhos jogam hoje no bar. Você é máquina de Paxinco? Você é máquina de Paxinco. Chaconta Paxeca. Tem até máquina de Paxinco lá, mas eu não espero nada. Vai tomar no cu, coxa piroca. Piada. Então quem é o outro objetivo? Esse seria o Chico. Esse cara já começa o som seu burro imundo. O cara tá vendo como você, Amor. Esse cara te ama, meu. Não, eu vou aumentar, mas deixa eu passar a cena aqui primeiro. Aí eu mexo no som aqui, porque eu não consigo mexer no som agora não. Eu vou baixar o som por dentro da opção do próprio jogo, tá ligado? Fala João. Fala João. A Mãe não pegou de graça. É, agora só pro PC quadro, né? Aí... Ó, você joga de novo, João. Vou tá de graça na Plus mesmo. Agora eu vá. Se você não já tem a plus não, se você não chegou a comprar a plus não, um abraço para o Mania aqui e o Natal. Eu tenho a plus, mas sabe que eu não vou jogar, menino? Únimo jogo que eu vou jogar, tanto que a gente está sentado seus e olhe lá. Fala honesto. Mas o jogo está de graça, um imbecil. O que eu estou falando, porra? Mas eu não peguei não, porra. Temer o jogo que está lá ainda. Vamos ver como... É... Calma aí, calma aí. Fala agora não que o seu gosto está muito baixo. Eu só espero acabar o trailer aqui para eu poder abaixar o som do jogo. Você já está vendo. Ele está vendo o do jogo aqui. Ele está ouvindo. Ah tá. Ia ser bem feita essa merda aí, velho. Agora, apesar de gostar do Keith, eu estou trazendo como ator. Eu não gostei da troca do David Hater para o Keith, velho. Na dublagem do... Do Snake. Os caras não queriam apagar o cachê do David Hater. É bem feita. É isso não, velho. Porque o cachê do Keith também não foi baixo não, velho. Não, velho. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Sua voz está muito baixa, filho. Deixa eu baixar o seu jogo aqui e acabar o... O trailer aqui rapidinho. É desnudido, filho. Não, filho. Você não está entendendo, filho. A sua voz não está saindo para o que ela encontra. Lá no chat, lá no YouTube. Está entendendo, imbecil? Adiós. Estou indo lá matar o Golem para pegar a chave da Dorice. Adiós, toca a boca ocupada. O Negroso está aí. O Negroso também está aí. O Negroso 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 está aí. Deve estar roubando alguém. É? Hoje eu fiquei com medo. Hoje eu fiquei com medo. De manhã eu abri a janela do meu quarto. De manhã eu abri a janela do meu quarto. Veio o sol, eu dei uma sombra. Caralho, só falta o Jorge estar aqui na sombra. É, o dia que é tarde de você, amigo. Não falei nada de mim. Hummm, safada! Safada! Pô, vocês estão invertendo tudo que eu falo. Vai tomar no cu. Que é isso, amigo? Bota não. Rapaz, onde é que eu vou ajudar? Ih, vai. Esses caras estão doidos que eu tomo piru, Ramon. Você deve ter metido o filho na Dilson, Ramon? O que, filho? Você deve ter metido o filho na Dilson, filho, que ele está querendo? Não. Rapaz, não sei nem. Perdeu o Christian. Ó, tá aí, Christian. Ah, filho da puta! Pede pra ele ficar atrás de você agora. Como que é, o Christian? O, 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 a Dilson que é um filho do Ramon, é isso? Eita. Não. Vamos voltar ao tiro. Eu não duvido. Como eu já passei essa porra mesmo, eu passo a cena. Não. Não, não, não. Não, não, não. Pô, o que é que está batendo em uma aí, velho? Que porra é? Ramon, você viu o negócio do Tart Hill? Você viu? Não. Então nem vê. Vai por mim. Que isso. Então deve estar ruim pra caramba isso aí. Eita, nossa. Quer que eu caia ou deixa, pô? Quer que eu fale, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo, bro. Ah, então tá. Eu vou lá acompanhar a live lá do Tablet da Depressão. Tablet da Depressão. Falou. Vai fechar a lojinha, filho. É amanhã cinco e meia de pé. Caralho, velho. Controle escritivo de controle. Falou. Não tem como escolher o som aqui do bagulho, velho. Vou ter que arrumar o jeito de baixar. Pelo OBS? Pelo OBS você consegue. Não. Eu não consigo baixar o som do jogo e automaticamente vai baixar o som da Conf também. No mixer de volume do Notebook. Não, não, não. Você pode clicar. Você pode clicar separadamente, Ramon. Você clica no... Na captura da... Do... Play 3. É Play 4 isso aí? Ou Play 3? No... É o 4. Então. Clica na onde está sendo capturado e põe lá volume em propriedades, mano. Que nem. Eu tenho aqui a placa de captura. Vamos supor. Eu clico no botão direito em cima e lá tem a opção. Tipo, propriedades. Tá. Eu vou lá, mas olha só. O meu OBS geralmente quando eu faço isso transmitindo, ele fecha. Vou tentar fazer aqui. Vou tirar minha câmera. E vou tirar a... A Avermedia também. Vou deixar a tela toda preta. E vou tentar entrar na propriedade sem fechar o bagulho. Mas provavelmente vai fechar, velho. Hum. Propriedades do item que você quer que diminui o volume, entendeu? Sim. Já fechou aqui. Olha lá, velho. O OBS já deu pau. Merda, mano. Caralho, velho. É por isso que eu não gosto de mexer, velho, no OBS. E é bem capaz de fazer essa buquê. Uma merda. Ele vai dar um problema. Não vai... Não vai ficar reconhecendo a placa. Eu vou ter que reiniciar o computador, velho. Caralho, velho. Pensei que, meu, aqui eu faço isso direto, cara. Não dá problema. Não dá problema.